Qual será o item mais barato da Gucci? Assistam até o final, porque apesar de eu ter entrado e comprado algo, eu fui humilhada. Mas vamos começar pelo começo. Eu perguntei pra moça, moça, qual é o item mais caro que a Gucci tem? A bolsa mais cara, que eles chamam de bolsa joia, nem estava na loja, tinha que recomendar. Couro de crocodilo, o valor de 416.500 reais. Meu Deus, muita gente vai passar a vida inteira ralando e nunca vai ver esse dinheiro. É, se pensar se tem alguém vendendo isso, é porque tem alguém comprando. Daí eu falei, moça, beleza, qual é o item mais caro que está aqui na loja pra gente ver? A minha cara já tinha caído, eu não estava mais conseguindo fingir costume não. Por fora, né? Eu vou lá. Meu Deus do céu, gente, isso aqui vale um apartamento. Vocês têm noção? 458.810 reais. Gente, eu fiquei chocada sim, fiz caras de boca sim, entendeu? Cada um faz o que quiser com o dinheiro. Pra quem tem esse dinheiro, benção, entendeu? Agora vamos em busca do item mais barato. Das carteiras, gente, o porta-cartão era 1.900. Dos cintos não tinha nada por menos de 2.500 reais. Gente, eu acho que foi uma estratégia inteligente, entendeu? Normalmente os acessórios seriam os itens mais baratos da loja. Não? Nenhum lenço por menos de 3.500 reais. Daí eu perguntei pra moça mesmo. Ô moça, qual é o item mais barato? Então tem esse aqui. Deixa eu ver só. Aqui, peraí. Deixa eu pegar na caixa. Aqui. E daí fica mais fácil. Esse aqui é 770. 770. Esse porque é maiorzinho. Então o menorzinho é 680. Isso. Gente, eu não sei se vocês separaram, mas a vendedora tá inteira vestida de Gucci. Ai, eu tinha reparado assim. Eu queria vestir o uniforme assim todos os dias. Para tudo que a gente achou o item. O item mais barato da Gucci é este perfume aqui. E custa 710 reais. Bora pagar. E lembre-se, não é chique. Isso é irresponsável. Gente, olha que loucura como vem o recibo do pagamento. Eles colocam dentro deste paninho aqui que eu vou guardar pra sempre. Daí eu já tinha comprado, né? Achei que não era nada demais. E aí eu disse, moça, se me daria uma sacola extra? Gente, eu literalmente comprei algo na Gucci. E mesmo assim, nem mortos, eles me dão uma sacola extra. Eu falei, moça, por favor. Depois de ter pago, me dá uma sacola extra? Eu vou mostrar a sacola extra que eles me deram. Gente, olha a sacola que a Gucci me deu. Depois de eu ter gasto. Dinheiro lá. Amor, o que você achou de quando eu saí com essa sacola ali da loja? Eu achei que era conceito, alguma inovação. Agora a sacola chica é sacola normal. É, a Balenciaga tava com uma bolsa parecendo sacola de lixo, né? Exato. E aí você olhou, você falou... Só quando eu pensei. Você jura que você... Certeza que você falou que era isso? É, certeza. Não, amor. Eu fui humilhada e chamada de pobre. Nas entrelinhas. Não, amor.